E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Eu já tenho isso há muito tempo, não tô passando fome de frio em nenhum momento, eu que fiz isso e fui na minha síntese, fiz minha própria rima e alimenta, cortou sempre. Você não tá passando fome, mas eu estou com fome, desde o dia em que eu visei na terra e fui um homem, eu tô com fome, por isso você é arrogante, traz aperitivos, pois esse daqui não foi o bastante. Demorou mais, sabe que pra mim você é um clone, você tá achando que você é um super-homem, eu não tô com fome, você tá com fome, vou te ajudar a pegar a bola pro pute fome. Mas fiquei, mas fiquei, humilhada, falei, ué, volta tempero nessa levada, agora mano, você vai tomar é porrada, pute seco, sem tempero, só te falta a caminhada. Tempo, máxima volta de mano, garanto que eu vou pisar agora na sua cabeça, eu, mate você no terceiro, eles querem, só toma certeza. Você falou de comer um sapato, eu vomitei, e você não escreve, e o meu bómito vale o dobro daquela porcaria que sempre se inscreve. Não adianta acelerar se você é uma fraude, vai tomar quatro porrada no par do round. Eu na cara do gol, e Deus me deu um passe, tomou quatro pancadas, entrei na cena com o Clark. Sabe o que que é coisa? Eu te explico a prepotência, você não teve bom, nem argumento e nem essência. Eu vou te bater até o dia da desistência, Deus te deu um passe, não gosta com o pau da assistência. Não, você não faz o filme, eu não jogo só, eu jogo pelo time, eu não timei nada que você gosta da proposta, eu sou a professora chata, enjo do que não gosta. Você é a professora, você é o time, então não me subestime, se quer ganhar não se compare, apenas rime. O seu time tá fraco, você é arrogante, eu sou intolerante, tá faltando atacante, faz favor. Você aí é todo um hipócrita, eu vou te juntar e vai ser pra fora de órbita. Quer ganhar? Faça isso no super time, falou que quando tá prendeu, eu viro HQ de anime. Com certeza, é isso que eu sou, você é sequela, eu sou um nerd, eu sou coreirinha, sou da favela. Você é diferente, um enxame, chutou, não foi no gol, se eu fosse bola, era jabulã. Sou a primeira jabulãe, se você nem com o peito estufado eu viro zidane. Você é tudo isso, mas não faz acontecer, você é tudo isso, e eu sou tudo o que você quer ser. Já me senti um pilhafriado, chego fazendo meu improvisado, já escolhi um mano pra poder amassar, aí desse lado. Eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado, você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato. E naquela pessoa, esse aqui não vai dar esse começo, você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço. Só que isso aqui não é demofobinho, isso aqui não é descomer equipe, isso aqui não é porra nenhuma, aqui eu vim do Rio e você é São Piz. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, porque não desafiou o mundo quando teve oportunidade. Porque isso é zoado mesmo, vejo que agora faltou humildade, tenho me desafiando os versos que eu ponho sendo pra metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos, mano pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me ir mano dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece. Eu não tô dentro do peço, só que agora você não fudeu, eu não tô dentro do peço, faz favor pai, guardeiro, e sai do meu. Não, eu não tô dentro do peço, sai do meu, te sai do meu, que eu saio do que tá no meu ponto mesmo, que eu já matei lá no pão e seu. Eu vou te colocar no seu lugar, eu não tô dentro do peço, porque eu não faço você pra poder esquentar. Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo, tá vendo qual que é, só dá um a zero, só acaba quando é rock do jogo. Até então, cê vai vendo qual que é do combate, agora vai ter um jogo de parte, aí cê busca rebante no quase. Para de rebante no quase meu, mano, sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás. Não tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto cê acha que eu te urrei, mas não tá te perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom porque largou na frente. De virada é pena gostoso, pega minha mente. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola. De onde tá do pique, diva, vem babê. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é do minha bola, não é do que se calou. E se tu for zagueiro, compra um carro, que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisou, porque é zoado. Foda, diva, não retrovisou, porque você ficou no passado. Pega a visão, porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí vem babê, cê correu, mas tá bola. Agora é por isso que você não alcançou o meu passo. Opa, comece a minha linha, aqui não é o seu lugar. Cê tá ligado que o bagulho é muito louco e agora eu tenho uma lição boa pra te passar. Porque eu tô pronto pra pegar sua autoestima, amassar no chão, pisar nela e incinerar. E agora cê vai entender como funciona, tá ligado, que cê arruma o meu som pra segurar. Então agora você se durou melhor. Então agora cê começa a rima sério, senão cê vai voltar pra sua casa no pó. Ou eu vou pegar o meu pai e mandar pro cemitério. Mas eu trabalho com o meio de um terraço. Mas eu trabalho rima no assunto sério. Até pro meu uso, papo reto na veia. E hip hop, esse é o máximo. Você quer que eu rima em sério? Então te prepara que cê vai tomar uma surra. Tem vozinha rima no assunto que cê quiser. Mas toda rima que você manda aqui é burra. Sabe o que eu acho cansado? Você fala que ela é parte, por isso eu tô montando o meu enredo. Revolucionário que nunca fiz ou no gueto. É literatura branca, me ensinou a ser preto. Revolucionário que nunca fiz ou no gueto. 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 Não adianta, você tem militância, você não é fraco Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando hoje você carrega as intensas Eu sou militante pra caralho, mas é militante Dindo isso, é minha militância, não se livrista a minha presença Eu fugido, é um arrogado Cadê tua ponte, porque você não encalha Eu tô bicho medo, quando é tempo de arranquei tua cabeça E não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco, tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e o babulo é muito louco, tá ligado Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojeita, me dá risa Você só tem militância quando o ego te convém Não, 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 não Você tá falando que eu tenho militância Só quando convém, pra viciar um arrogado Você vai tomar uma cota, pois contra a gente Um dia você não me zeta, pra viciar, tá atrasado Como assim é militância, como me convém Realmente agora tem o minha cala A pergunta que não quer que ela Aquele nazista tava aqui A tua militância foi só na sua fala Não, porque eu não tô militando Eu não tô pagando o que eu não consigo ser Esse papel é você que tá fazeando Eu não tô dando uma aula pra você aprender Tá ligado? Que agora você se perde E agora você já vai se fuder Eu não faço tudo que eu não sou Você paga que é todo mundo Quando a lutinha dá um pontinho pra você Como assim? Eu não entendo sua rima Por isso você trabalha na hipocrisia O sábio que é sábio, ele sabe que é sábio Não necessariamente fala tudo que ele sabia Eu tenho que te explicar uma parada Seu ego tá muito acima Enquanto ela tem luzinha você vê a cor Abra sua mente pra realidade Pra tu ele se deboche Nunca ganha esse rima boa Eu tô negociando de você Eu te carei no papo reto E eu te mostrei no seu lugar E agora você se perdeu na militância E na minha na batalha você quis folgar Ô parceira, você tá ligada Que eu mando a rima arreferia Ah, dá uma atenção É da hora Você só dá atenção mesmo Quando a rima é putaria Eu não tô te entendendo Eu não vou te matar Aê, 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 aê Que engraçado Não tem problema Deixa que a demo já vai te amassar Ele tá falando Tô mal da putaria Mas deixa que no vídeo Tua cabeça vai arrancar Eu só vou te explicar Uma parada prada Você não entendeu Eu agora rimando no dia a voz Você só se põe Você é um branco E rima na cultura Mas isso não vai fazer Você ter um preto igual nós Você pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time Você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você ele tá no jogo Não passa do meio de campo Só o jogador que não sobe no ringue Você tá ligado Que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cumprinho da luta Cê não entendeu Que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campo Suí pro campo Meu foco é a grande área Meu flow é tipo Romário Mas se tu quiser Eu trago a batida pra nós Porque tá ligado Você vai morrer a sós Eu nunca erro Um bate Mas eu fiz Tony Cross Só que você tá ligado E agora nessa você já vai te cumprado Você é um Romário Então vai ser deputado Você não joga mais Seu jogador aposentado Tá ligado que agora se pede pro plano Ele é avançado e não deixa pra depois Ele é escondeste que vem em 94 E também não vocês em 2022 Em 2022 Em 2024 Em 2024 Eu devia a Copa pro Brasil Em 2022 A Tão Nacional de São Paulo São Paulo vai chegar na final É o que todos eles sempre falam A Tão Nacional de São Paulo É o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando A porra da balança Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra sinal Com Romano e Preveto Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu banco é reto Sempre alta Meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo O que eu sou umaA É o que você encontra Eu fui um jogador ficou Não, eu sou um jogador Então hoje é um gol